Oi, meu nome é Hanna, eu tenho 23 anos e pela segunda vez na minha vida eu fui assediada. A primeira vez foi há 5 anos atrás, eu tinha 18 anos, eu contei para o meu amigo que foi quem me indicou a vaga que era... Que horrível isso gente, que horrível. Eu vou mostrar agora a vocês o depoimento completo dela, mas antes só um recadinho para as mulheres. Não sofram sozinhas, não sofram caladas, denunciem, conversem com alguém, alguém de sua confiança e denunciem. Não é feio para você, você denunciar que foi assediada ou abusada, não é feio. E a culpa não é sua, não foi por sua causa que isso aconteceu. Se você estiver precisando de ajuda ou conhece alguém que esteja precisando e quiser me procurar, pode me procurar que eu estou à disposição. Eu ajudo, não vou expor você, a gente conversa, estou aqui para ajudar onde for preciso, tá bom? Pode confiar. Vejam agora o depoimento completo dela e eu já volto para comentar e finalizar o vídeo. Oi, meu nome é Hanna, eu tenho 23 anos e pela segunda vez na minha vida eu fui assediada. A primeira vez foi há 5 anos atrás, eu tinha 18 anos. Eu contei para o meu amigo que foi quem me indicou a vaga, que era o melhor amigo do dono da empresa, que me assediou. Ele não acreditou em mim. Eu senti medo, eu senti culpa, eu achei que eu estava perdendo uma oportunidade por não normalizar aquela situação, mas eu me demiti. Dessa segunda vez eu já sabia que isso não era normal, eu estava precisando do emprego, mas eu tive a possibilidade de não me submeter a isso. me demiti e estou tendo mais coragem que da primeira vez, porque eu quero falar para mais pessoas para, de alguma forma, ajudar a incentivar, talvez a terem até mais coragem que eu e denunciar. Eu não tive coragem de denunciar. Então essa música é relatando algumas das coisas, algumas das coisas que ele me disse e incentivando você a não sentir culpa sobre isso. Essa música é contando o que ele me fez, mas, acima de tudo, essa música é para você. A culpa não é sua. Eu vou comprar umas calcinhas de renda branquinha para as funcionárias. Você dorme de calcinha. E aí, Ana, você sabe o que é massagem tântrica? Que sociedade doente pode nem brincar? Seus questionamentos inocentes, suas brincadeiras nada a ver. A forma que você me olha me faz querer entender. Se o que eu visto te incita a sempre me constranger. Ei, então se eu vier de burca, eu vou me livrar de você? Disse que ia me dar calcinhas e eu só tava no meu segundo dia. Me perguntou sobre massagem tântrica. E se pra dormir eu me vestia. A sociedade está doente. Era isso que você me dizia, né? Mas a doença não são as pautas. É a tua falta de respeito e empatia. Eu não vou mais me culpar. Eu não vou mais me esconder. Quero forças pra lutar. E incentivar mariais a se livrar de você. Eu não vou mais me aprisionar. Em discursos de... Ah, mas ela mereceu. E até se a maioria te apoiar. Eu vou lutar com as marias. O nosso corpo não é teu. Não é teu. Eu vou lutar com as marias. O meu corpo é meu. É meu. O que você tá disposto a fazer pra subir na vida? Tem mais algumas coisas importantes que eu vou falar a vocês agora sobre esse caso aí. Primeiro, a voz do assediador não é a voz dele. Ela pediu a um amigo pra gravar as palavras que ele falava a ela. Outra coisa. Esse aqui é o dia que ela pediu demissão. Agora, gente, 25 dias atrás, bem recente, ela conta que a esposa do cara percebeu que ela não estava saindo por causa de um outro trabalho melhor, mas sim por causa do próprio marido dela. Foi quando ela pegou e desabafou e contou pra esposa os assédios que ela sofria pelo próprio marido. Então, ela disse que não vai julgar a esposa porque ela ainda continua com ele. Eu também não. Cada uma tem seus motivos pra saber a hora, o momento de tomar alguma atitude. Mas a própria esposa sabe e conhece o marido que tem. Também, ela ficou desempregada por causa disso. Ela precisava do trabalho, mas ela não aguentou sofrer esses assédios e ela pediu demissão. E agora, até hoje, ela está desempregada. Ela mora na região de Salvador, na Bahia, mas ela está disposta a trabalhar em outros estados. Se alguém souber de algum trabalho que queira falar com ela, pode procurá-la no Instagram dela. Ela é jornalista, mas ela também trabalha na área de social media, redatora, assessora de imprensa e também produção de TV. Ela tem experiência em todas essas áreas, está procurando trabalho e por causa desse monstro aí, desse assediador, ela acabou ficando desempregada. Ela e outra, tem mais, outras amigas dela também sofreram assédio desse cara. Quando ela saiu, a moça que entrou no lugar dela também começou a ser assediada. Tem outra colega dela que precisava muito do emprego, até uns dias atrás ainda estava lá, tendo que aguentar esses assédios. Então, gente, olha que coisa horrível, tá? A mulher vai trabalhar porque precisa pôr de comida para dentro de casa, precisa dar o comer, porque comer é para a família, para os filhos. E a única jeito dela conseguir trabalhar e se sustentar é enfrentar esse tipo de situação no trabalho, que coisa horrível. Essa moça aí, ela disse que ela pode pedir demissão, mas tem gente que não pode pedir demissão, tem gente que não pode sair. Então, é uma situação horrível, super constrangedora, tá? Gente, olha como é horrível e muito delicada a situação de cada mulher que passa por isso. Essa moça aí, ela não é uma pessoa ignorante, sem estudo, não, ela é jornalista. Mesmo assim, ela preferiu não denunciar ele publicamente, não fazer boletim de ocorrência. Ela se livrou do caso, ela se demitiu e se livrou. Mas, cada uma reage de um jeito, então não vamos julgar, não vamos condenar, tá bom? Então, temos que apoiar as mulheres, ajudar, oferecer auxílio e combater esse tipo de situação. Combater, vamos respeitar, vamos tentar entender, mas não julgar as mulheres e não criticá-las. Mas, e contra os abusadores, os assediadores, os monstros que fazem isso. Eles, sim, é que são os culpados disso tudo. É muito triste isso. Eu estou trazendo esse vídeo aqui pra tentar, de alguma forma, dar mais coragem pra outras mulheres que passaram por essa situação ou estão ainda passando por isso e tomem alguma atitude, façam alguma coisa pra se livrarem disso. O assediador, o abusador, esse tipo de gente, que são monstros, né? Eles precisam ser enfrentados, ser confrontados. O que eles mais querem é o silêncio das vítimas. É com isso que eles contam. Porque se o assediador, o abusador soubesse que a pessoa ia abrir a boca, ia denunciar, gritar, espernear, nunca que ele ia fazer isso. Lógico, ele vai investir em alguém que ele acha que vai ter sucesso, que vai deixar, que não vai falar nada. É isso que eles contam, é isso que eles esperam. E é isso que não pode acontecer. Eu já soube de gente que falava pra crianças, ó, se você contar pro teu pai, pra tua mãe, eu vou matar eles, eu vou matar teu pai e tua mãe, eu vou contar que a culpa foi sua, que você quis, que você gostou, que você que pediu, que procurou. Então, eles contam coisas horríveis e colocam medo nas pessoas pra não contar, porque eles querem isso. É uma proteção pra eles. O silêncio das vítimas é uma proteção para esses monstros. Então, por favor, tentem fazer alguma coisa, né? Se você conhece alguém que tá passando por isso, vamos ajudar. Se você passa por isso, faça alguma coisa pra situação mudar. Denuncie, enfrente, conta pro marido, pro esposo, pra alguém, pra que isso mude. Ela disse que uma das amigas dela não contou nem pro marido. Essa moça tem namorado, essa é do vídeo, mas tem uma amiga dela que é casada e não contou pro marido. Não sei se agora já contou, mas não se sentiu à vontade nem pra contar pro marido. Olha que horrível a situação da mulher. Não consegue nem contar pro marido. Eu entendo, de certa forma, porque tem gente que pensa, Ah, você... sei lá, né? Às vezes ela pode ficar com medo do marido achar que ela deu bola ou que ela foi com uma roupa de um jeito, por isso que o cara tá fazendo isso. Não sei, tem gente que não entende as mulheres. Mas, gente, é como ela falou no vídeo. A culpa não é da mulher. Não é da mulher. É interessante isso, que a mulher que sofre esse tipo de assédio, de abuso, muitas vezes, assim, parece que ela se sente culpada, né? Será que foi por minha culpa? Fui eu que causei isso? Às vezes ela se sente pecadora ou errada ou suja ou sei lá. Mas não é isso, gente. Não é. Vocês, mulheres, não têm culpa disso. A culpa é dos homens que fazem isso. Não importa se a mulher tá com uma roupa recatada, decente, ou está com uma roupa mais atraente, mais curta, mais justa. Não importa. Não importa o jeito que a mulher se veste. Isso não é motivo pro homem achar que pode fazer alguma coisa. Não é motivo. A maioria das mulheres, ou todas as mulheres, se vestem pra outras mulheres, pra agradar outras mulheres. E, ainda que a mulher se vista pra agradar algum homem ou pra se sentir atraente, ela não tá dizendo pode vir, pode passar a mão, pode pegar, pode me agarrar. Ela não tá dizendo isso. Tem jeito de chegar numa mulher e tentar conquistar com respeito, com romantismo, e não com vulgaridade, com abuso. Tem jeito. Então, gente, eu fico muito triste que isso deve estar acontecendo em muitos lugares. Isso não é uma novidade. E nós temos que nos unir, temos que denunciar. Usem a internet. Se quiserem contar pra mim, eu posso ajudar, eu posso denunciar, posso expor a pessoa, posso falar nome, podemos ameaçar. Eu posso falar do caso sem expor a pessoa. Nesse caso aqui do vídeo agora, ela aceitou que eu colocasse o vídeo dela, porque ela também colocou no Instagram lá. Mas ela disse que ela prefere não fazer BO e não passar por isso na justiça. Ela não quer encarar ele de novo. Então, ela preferiu que seja desse jeito. E eu respeito a decisão dela, tá bom? Mas se alguém aí quiser contar pra mim o seu caso, quiser ajuda, quiser que eu exponha de alguma forma, eu posso expor aquilo que você quiser. Podemos expor o abusador, o assediador, sem expor a vítima, sem expor a pessoa. Se quiser, eu não exponho nada. Então, estou à disposição, tá? Meu canal, meu trabalho, meu serviço está à disposição pra ajudar de alguma forma, tá bom?